Alô, coração! Não sabia chorar, de noite eu perdi o sono Fui com os amigos desabafar, ouvindo aquela canção Que fez nós dois se apaixonar Saudade feito um furacão Causou em mim um desespero Vontade de abraçar teu corpo Vontade de sentir o seu cheiro Saí em alta velocidade E fui até o seu portão Coloquei em toda altura o som do carro E pra ela toquei essa canção Como é você é linda, é a linda da mais linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você só me faz o ver Já era altas horas da noite E eu só queria te ver A pedido de seus pais Você veio me atender E pediu com muito carinho Pra meu coração se aquietar Pra que eu voltasse pra casa Que no outro dia a gente ia conversar Eu fiz o que você pediu Mas o dia amanheceu E você foi como uma flor Levada pro jardim de Deus Foi uma joia preciosa Levada pra enfeitar o céu O anjo mais bonito Queria ter você pra mim Pra ser a mãe dos filhos meus Mas quem sou eu pra competir Mandar na vontade de Deus É, paixão Vida de cá Alô, canudos Ponto e mais